Eu lembro-me que o meu ordenado na McKenna, como estagiário, era sem contos. Tinha 24, 25 anos. Isto é em 1980 e... pronto, quase 90. É euros é 500 paus, não é? É pá, há 40 anos atrás, há 30 anos atrás, o que é isto? E claro que eu tive e posso comprar um carro. Quer dizer, não tive. Pedi ao papá, papá, preciso de um carrito, porque depois arranjou emprego na Quinta do Borelo, numa produtora de vídeo. O pai está às 8 da manhã na Quinta do Borelo, de Lisboa, nem sabia como é que se lascava, não é? O pai, está bem, ok, comprou-me um carrito, eu fiquei a pagar, que era outra coisa que naquela altura nós fazíamos, ficámos ali a pagar mensalmente ao banco, ao banco papá, até a dívida ser aprovada. Claro que havia uns 20% que eram esquecidos e tal, não sei o quê. E foi assim também que comprei as minhas câmeras de vídeo, eu tive aquelas Sony's Hi8, as V2000 e as V5000, que custavam um disparate dinheiro, mas era o banco papá a investir, e depois era o filhote e ganhei, mas eu ganhava o que queria nessa altura, porque havia pouca gente a fazer vídeo. E onde eu ganhava o dinheiro nem era na captação das imagens, nem era no Master, era nas cópias do Master. Porque ninguém, fazia eu, não era? Era a segunda geração, VHS para VHS, Hi8 para VHS, já com um bocado ratado e tal. Hoje em dia, quando eu fui músico, um cinetizador custava mil contos, 5 mil euros. E a malta hoje é capaz, a malta hoje é capaz de olhar, olha, tens aí um Corc Tritone, mas esse custou 800. E eu lembro que a malta, era normal ver o teclista com andares, andares de cinetizadores, 4 ou 5 cinetizadores em cada andar. E hoje faz-se tudo com uma porcaria de um computador portátil, com os VSTs, que nem custam dinheiro, se formos mais ou menos, pronto, como nós aprendemos a ser. Mas, podemos falar um bocadinho sobre pirateria, não é? Porque eu acho que é muito interessante esta questão da pirateria. E está a crescer, novamente. Olha, ainda bem que vamos falar sobre isso, porque a nossa geração foi quase obrigada a ser pirata para conseguir obter informação. Não havia cá nada. Não havia música, não havia cinema, não havia vídeos, não havia revistas, não havia nada, era uma desgraça. Isto era uma desgraça. E a internet abriu-nos tal mundo, e o mundo também era este, não é? A partir daí, pronto, não fomos só nós, não é? E isto foi um drama, inclusive, para as editoras musicais, para os produtores musicais, que não ganhavam aquilo que deveriam, em termos de royalties, em termos de direitos de autores, etc, etc. Isto foi, isto teve uma travagem, a linha teve uma travagem, quando começou a surgir os streamings, não é? Pagos, como o Netflix, por uma x quantia, e quem diz Netflix diz o outro, lá fora já existe há mais tempo, outras coisas, por uma certa quantia, vamos supor, 10 euros por mês, tenho acesso a x conteúdos. Bah, eu digo, ok, epá, conteúdo de qualidade, tenho 50 mil séries, 20 filmes, isto todos os meses muda, não me vou dar ao trabalho de buscar uma porcaria, uma cópia arranhosa, com legendas em brasileiro, etc, etc. portanto, vou pagar. E a pirateria começou a descer. E toda a gente aplaudeu. Inclusive é eu, porque também sou produtor de conteúdos e também quer que me paguem, certo? Agora, temos a Netflix, temos o Spotify, temos a HBO, vamos ter a Amazon, vamos ter a Disney, e temos ainda o pacote da rede do nosso operador, que utiliza mais internet, mais um, dois, três, quatro smartphones, com não sei quantos gigas cada um, e de repente estamos nos 100 euros por mês. Pois, ou mais. Então, peraí, para eu ter acesso à informação, tenho que gastar 100 euros por mês, mas a malta que ganha 600 ou 800, ou tal médico que se diz que é 1000, 100 euros é um décimo. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Portanto, o que é que aconteceu? A pirateria regressou e está outra vez a subir. Voltamos ao Disney. Voltamos. Porque as pessoas agora, que ainda por cima já aprovaram o doce e a boa informação, os bons conteúdos, agora não querem ficar sem eles. Portanto, eu não tenho dinheiro para pagar tanto serviço de streaming. E pior ainda, eu tenho tempo para ver isto tudo. Onde é que as pessoas têm tempo? Eu vejo a malta, já vi não sei quantos, já vi isto, já vi aquilo. Eu demoro. Ok, há séries que uma pessoa fica tão agarrada, sou aquelas britânicas com 6 episódios, epá, porra, é um gajo, como aquilo do enfiada. Agora, só as 24, já não há muitas, as 12, etc, etc, epá, também amanhã vejo outro. Não, não, porque, clipe hangar, clipe hangar e tal, e tal. Mas é giro, este mundo é o fácil, episódios de um milhão de dólares são consumidos em 40 minutos, como se estivéssemos a ver uma telenovela da Globo. Prumba, um milhão, ou nem para falar nos outros, lá das espadas, não é? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho